Devinho Novaes xinga críticos de povo nojento e povo fudido. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. Um dos principais cantores de Arrocha da atualidade, o segipano Devinho Novaes, voltou a xingar aqueles que o criticam. O astro postou um vídeo que assistia uma das suas apresentações anos atrás e narrava o quanto foi sofrido até chegar ao patamar que está hoje, sendo um dos sucessos mais consagrados do Arrocha. Fico olhando esse vídeo aqui e imaginando quantas pessoas falam de Devinho, que ele entra na estrada, toca e recebe dinheiro na conta. Não entendeu que a gente já sofreu na vida. Hoje a gente é um dos maiores cantores de Arrocha do Brasil. Deus abençoe a gente enquanto esse povo nojento, enquanto esse povo fudido só fica falando merda contra a gente. Deus sabe de tudo. Narrou o cantor. Na descrição do vídeo, em sua postagem, ele escreveu Antes de me julgar, saiba de tudo na minha vida. Amigos, vão trabalhar ao invés de estar cuidando da vida dos outros. E outra, da minha boca, fala o que eu quero. Só eu sei o quanto passei. É, o Devinho anda sempre na defesa das pessoas que, principalmente, vão lá nas suas redes sociais e criticam o cantor. Mas, ele não gosta de deixar barato, não. Vamos ver o vídeo aí, com a narração do astro do Arrocha, Devinho Novaes. Fala, gente. Fica olhando esse vídeo aqui, ó. Fica imaginando quantas pessoas falam de Devinho Novaes. Devinho Novaes, o que ele só faz é entrar na estrada, tocar e receber dinheiro na conta, não. Deveu o que a gente sofreu na vida. E, ó, ó. Devinho parecer o Carisma na montagem ou unha pintada misturada. Desculpa esse cheiro, o forte de bebida. Diga aí, ó, quanta gente sofreu. E hoje, gente, é o... Um dos maiores cantores de Arrocha no Brasil. Deus abençoe, gente, viu? Contra esse povo no agente, conta esse povo... Fodido, que só fica falando merda contra a gente. Deus abençoe cada dia mais, viu? Deus sabe isso, meu mundo. Devinho Novaes, o paizinho. É isso aí. Inscreva-se no nosso canal, dê seu like e ative o sininho. Bora, bora, bora. E aí E aí E aí E aí E aí